É amor a primeira mordida, é impossível comer só um pedaço. Tirinhas de cebola. Um fio de óleo, as cebolas. Ligamos o fogo e vamos tampar. Duas abobrinhas. Vamos fazer rodelas. Vamos colocar junto com a cebola para refocar o arroz. Farinha de trigo. Farinha de milho. Pimenta do reino. Páprica defumada. Misturamos aqui uma xícara de água aos poucos. Nosso refogado de cebola e abobrinha. Vamos misturar bem. Untamos uma forma de manteiga, o que você tiver. Despechamos a nossa massa. Deixar uma massa bem uniforme. Queijo parmesão, orégano, farinha de milho. Misturar bem. Por cima da nossa massa. Um fio de azeite por cima. Levamos para o forno pré-aquecido. Saiu do forno, vou deixar arornar. Vamos experimentar. Olha. Essa receita é maravilhosa.